O impasse entre a CESAP e a Neoclínica continua. Após atingir a marca de 300 plantões, a empresa que presta serviços pediátricos suspendeu os atendimentos aqui em Mossoró. Na Secretaria de Saúde Pública do RN, através de nota, anunciou a transferência dos serviços de emergência pediátrica do Hospital Regional Tarsísio Maia para o Hospital da Mulher, o que já era previsto de acordo com os serviços de reforma envolvendo Tarsísio. No entanto, de acordo com informações de servidores, o Hospital da Mulher não possui estrutura suficiente para abrigar os atendimentos transferidos. A nota da CESAP ainda afirma que a empresa Neoclínica se nega a cumprir a determinação judicial com a renovação de contrato, além de alegar a impraticabilidade do valor pedido pela empresa. O jornalismo da TCM conversou com o representante da Neoclínica, Bruno Moraes, sobre o estado dos atendimentos. Infelizmente, nós tivemos que paralisar os serviços, porque atingiu o limite de plantões contratual, como já havia avisado a CESAP há meses, e não podemos fazer nada, já que é um serviço público, ele precisa de todo o embasamento formal para que seja executado. É muito complicado nós pensarmos no impacto na saúde, porque é um envolvimento exclusivo da CESAP, já que ela transferiu todo o Tarsísio Maia para o Hospital da Mulher. O que nós temos conhecimento, através de pediatras, servidores, é que o Hospital da Mulher não está preparado para receber toda essa demanda. E isso deve ser também observado uma outra questão que envolve único e exclusivamente a CESAP para dar essa resposta para a população. A discussão envolvendo as duas partes sobre a renovação tem acontecido desde meados de outubro, quando a conversa sobre a prorrogação da vigência do contrato esbarrou em uma solicitação da Neoclínica pedindo por um reajuste nos valores dos plantões. Para a CESAP, os valores estão fora do padrão de mercado e as negociações com preços futuros não podem estar atreladas à execução do serviço. A preocupação com a cobertura dos atendimentos pediátricos em Monsorói região começou também a envolver outros órgãos. O Ministério Público, na tarde de ontem, emitiu uma nota recomendando ao governo do Estado que tomasse as providências necessárias para garantir os atendimentos pediátricos na região. Além disso, o Conselho Regional de Medicina, o CREMERNE, também entrou na discussão e articulações têm sido feitas através da Neoclínica e da CESAP. Eu sempre tomo cuidado de, quando prevejo que uma situação dessa vai acontecer, de meses ou até muitos dias antes, o máximo de dias que eu percebo que o problema vai acontecer, de avisar esses órgãos, tanto o Ministério Público como o Conselho Regional de Medicina. Até então, o Conselho Regional não se manifestou com relação a essa causa. O que aconteceu atualmente, que eu soube, foi através de uma atuação voltada para os servidores do Estado de Pediatria e o Ministério Público tem atuado pedindo informações para a CESAP. A CESAP tem respondido, mas não tem solucionado o problema em questão, que é o principal, que seria o que nós estamos solicitando, que é a manutenção de um contrato formal para esse serviço dentro do que determina a lei. A minha expectativa é que a CESAP perceba onde está errando no cumprimento da legislação, já que é puramente uma situação que a lei impõe certos compromissos por parte da CESAP que eles não estão cumprindo.